E fala aí rapaziada, eu sou o Winkas, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje eu tô aqui então com vocês, nesse comecinho de dia, mano, trazendo um vídeo muito mais cedo do que o normal Porque aconteceu uma coisa muito estranha, mano O Twitter é então brasileiro do Fortnite e simplesmente vazou o trailer completo da temporada 10 Pra quem não sabe, rapaziada, sempre antes de começar uma temporada eles começam a lançar alguns teasers aí nas redes sociais, né, no Twitter, Facebook e tal E hoje aqui então era o dia de um vídeo, né mano, que era um gifzinho aí então de uns 5 ou 7 segundos, né Que eles iam postar no Twitter deles Só que aconteceu alguma coisa, né, a pessoa que postou esqueceu de recortar o vídeo E acabou publicando o trailer da temporada 10 completo no Twitter oficial do Fortnite Brasil Já pode ter a certeza que alguém ali no meio vai ser demitido, mano E nesse vídeo aqui eu nem vou enrolar, mano, vamos logo assistir esse trailer Porque sério, mano, esse trailer mostrou que essa temporada 10 tá prometendo aí reerguer o Fortnite, né Muitos jogadores abandonaram nas últimas temporadas, falaram que tava sendo chato e tal E essa temporada parece que tá muito diferente, muito legal, mano Não esquece então de deixar aquele seu like aqui no vídeo, de se inscrever aí embaixo no botãozinho vermelho E também minhas redes sociais tão aparecendo aqui embaixo, mano, pra você seguir lá Tem vídeo todo dia aqui, né, um ou dois vídeos por dia E vamos logo pra esse trailer, mano Olha aqui, rapaziada Esse comecinho, mano, até os 7 primeiros segundos Era o que era pra eles terem publicado aí nas redes sociais, né Vou pôr até aqui meu fone E vamos dar pra esse trailer, mano Olha isso, rapaziada Explodiu ali Era só ter essa parte da explosão aqui na realidade, né Explodiu, ficou tudo branco Era pra ele ter cortado e postado só isso Porém ele postou os 55 segundos de trailer completo Vamos dar aquele trailer aqui, mano Olha aí, véi O negócio explode, o Jonesy acorda em um ambiente simplesmente bizarro, mano Olha o foguete passando aí, né O foguete do invasor Saiu do outro lado, olha que da hora Aquela arma, né, o secadorzinho de cabelo Ou seja, mano, pode ser que ele retorne aqui nessa temporada, né Ó, também tem aqui a cabeça da Páscoa, né Várias coisas aí, então, das outras temporadas aparecendo aqui Esse aqui eu não entendi muito bem o que que é, mano Se é a skin do pirata, alguma coisa, né A referência que eles quiseram fazer Eu acho que é o Peixoto, né Empurrando ali o navio do pirata, mano Olha aí, rapaziada Aquele portalzinho no cubo Kevin Aí já faz referência naquela temporada de Natal Que teve no final do ano passado O astronauta ali Olha que da hora, mano Cabeça do Doer Burger Que doideira, ele tá tipo em outra dimensão, mano A banana putaça com ele E caiu, rapaziada Olha isso, mano Ele caiu aonde era o depósito empoeirado E o meteoro ali ainda não atingiu Vocês viram, mano? Vamos voltar aqui um pouco Olha isso aqui, rapaziada Ele cai bem onde era o depósito E meio que o meteoro ficou parado, né Talvez a gente volte, então, pro mapa da temporada 3, né Olha que da hora, mano E aí, Fortnite temporada X acabou o tempo E esse foi o meu, rapaziada A pessoa, então, acabou publicando esse trailer completo A gente já consegue ter, então, uma total noção De como que vai ser essa próxima temporada E sério, mano Parece que vai ser muito da hora O meteoro ainda não vai ter caído E talvez volte, né Algumas skins da temporada 3 um pouco modificada Parece que vai ser muito da hora, mano Queria falar pra vocês também, rapaziada Que hoje, às 15 horas aqui no canal Vai ter um vídeo muito legal Mostrando aí pra vocês um bug Que eu descobri aí, então, no modo parquinho Que quando você entra no mapa É como se o meteoro nunca tivesse caído, mano Você entra ali no mapa E tá a cratera empoeirada, né Vira o depósito empoeirado, construído E as fábricas que tinha do lado do depósito Também estão lá E sério, mano Esse é um bug muito diferente que eu descobri E vai postar hoje, às 15 horas aqui no canal Então também não perde esse vídeo Espero que vocês tenham gostado desse trailer E compartilha com seus amigos aí Que estão esperando essa temporada nova E até o próximo vídeo Eu fui Tchau 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 Tchau